Para os queridos se visitar Uma sala de palco a nosso Deus Já estão cansados? Quem ainda não tomou café da pronta e a mão? Todo mundo já tomou café, né? Vocês conhecem? Vocês conhecem? É missão de todos nós? Minha garganta lá está pedindo outra nota Então eu vou pedir que vocês cantem mais forte do que o ministério, tá bom? É missão de todos nós, tá bom? Pode ser? Vamos ficar de pé Deus que me criou, me quis, me consagrou Eu sou, você é o seu amor Deus que me criou, me quis, me consagrou Eu vou anunciar, eu tenho que criar o seu amor Eu sou, você é o seu amor Eu sou, você é o seu amor Eu sou, eu sou, eu sou De